Modim Petiscaria Aberto de terça a quinta, das 17h às 0h Sexto e sábado, das 15h às 2h da manhã Temos porções Bebidas Chope Lanches Assados Reúna os amigos, traga toda a família Venha saborear as delícias da Modim Petiscaria Aceitamos todos os cartões de crédito Modim Petiscaria Avenida República, 1206 Informações pelo telefone 3316-5898 Modim Petiscaria Que bom ter você aqui